Fala galera, começando mais um vídeo, estamos aqui numa flechão aqui do velho Apotec, estamos saindo aqui de São José dos Campos, na excursão aqui para Aparecida, a galera já entrou, botou as malas ali, vamos fechar o bagageiro aqui para a gente proceder com a viagem. A gente está no turismo aí, vamos saindo. Um abraço para a galera lá, o grupo do CME, a flecha, né? São José dos Campos para Aparecida, vamos que vamos. O flechão aqui não pode pisar não, não dá ruim. O bicho voa. Sentindo o Rio de Janeiro aqui na Dutra, hein? Eita, o cara não jogou para cima de mim de novo. Esse tráfego aqui do RBR está meio esquisito. Tchau. Tchau. Sentida parecida, hein? Sentida parecida, hein? Tô passando aqui por tal materno. Tô passando aqui por tal materno. E a parecida no rato. Um próximo já de aparecida. Tô passando aqui por tal materno. Tô passando aqui por tal materno. Curte aí o motozão e scan aí do flash. Tô passando aqui por tal materno. Carretinha empancou ali. Tô passando aqui por tal materno. Tô passando aqui por tal materno. Tô passando aqui por tal materno. Galera aí chegando em São José do Santo. O santuário apareceu. Tô passando aqui por tal materno. Tô passando aqui por tal materno. E a merda fritou logo a flecha, mas... Vamos lá. Ok, era porque tem um monte de ônibus, né? O SBR aí deu modo nessa parte. Não tem ônibus no estacionamento. Não deram muita importância aqui. Agora o Otas. Nossa, vai caprichar aqui. Fazer o desembarque aqui da galera. É isso aí, galera. Uma parecida, né? Uma par RBR aí. Um com ônibus de estacionamento. Deu modo em RBR. É isso aí, flash. Tem até uma bicicleta aqui. Tem até uma bike ali. É isso aí. Vamos ficando por aqui, galera. Desculpem aí. É um riquidão. É nóis. Tamo junto. Valeu.